Olá, amigos e amigas! Aqui é o professor Hugo Oliveira e agora estaremos dando início à nossa quarta aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Nesta aula iremos tratar sobre a filosofia e a sociedade na Antiguidade. Fazendo um pequeno resumo da aula passada, nós vimos sobre a importância e evolução da filosofia ao longo dos séculos. Agora, nesta aula vamos ver como se deu as condições ideais para que a filosofia e a sociedade tivessem uma relação mais harmônica. Bem, como a gente disse nas aulas passadas, a filosofia teve seu início no século VI a.C. na Grécia Antiga e a palavra filosofia tem a sua origem grega. O termo fila significa amizade e sofia significa sabedoria. Temos assim a amizade pela sabedoria, o desejo de estar próximo saber do conhecimento verdadeiro. Bem, a filosofia nasceu fincada no chão da sociedade grega sob condições políticas, econômicas e culturais que determinaram seu perfil, suas questões, seu modo de abordar a realidade e, enfim, todo o edifício racional que fora construído pelos seus inúmeros pensadores. Os gregos conseguiram alcançar um patamar de liberdade religiosa muito elevado em relação aos outros povos da Ásia Menor e do Oriente Próximo. Enquanto em outras nações o poder religioso aliado às monarquias de cunho tributário servia para legitimar o estado absoluto e o poder do rei, algumas cidades e estados da Grécia construíram uma relativa liberdade baseada na autoridade do Paterfamilias ou o pai de família que era dono de terras, casas, bens, escravos e mulher, que participava em diversas instâncias na vida pública. A prosseguindo, os gregos já tinham considerado a polis, criando inclusive conselhos religiosos para julgar as questões ligadas às práticas culturais e ao ensino da doutrina. Um caso famoso de ação de um tribunal religioso é o de Sócrates, que foi condenado à morte por perverter a juventude e ensinar as coisas erradas sobre o culto e o comportamento dos humanos frente aos deuses. Bem, aqui é famoso demais o caso de Sócrates, que foi condenado à morte e preferiu o suicídio ao negar suas ideias. Sócrates, como sabemos, foi um filósofo dos mais importantes do período antigo. Ele ensinava justamente sobre a liberdade e o questionamento frente ao poder estabelecido. Ele nunca aceitou o poder imposto sobre ele e sobre os demais e aconselhava, dando palestras de filosofia no meio da rua, a todas as pessoas a questionarem suas vidas, questionarem o motivo das suas vidas e o poder dominante. Aí, como sabemos, por conta de seus pensamentos, ele foi condenado à morte e ele preferiu tomar um copo de cicuta ao entregar-se. Bem, continuando, o florescimento da cidade-estado deveu-se principalmente ao desenvolvimento da indústria artesanal e do comércio. Além disso, a Grécia era predominantemente agrária, sendo dominada politicamente por grandes proprietários de terra. Foi nesse contexto que, basicamente, a filosofia se deu na Idade Antiga. E é mais convencível que cultivasse uma visão mítica do mundo mais ligada aos ciclos e do clima. A questão da agricultura, do colhimento, das chuvas e tudo isso. O crescimento industrial e comercial fez florescerem as diversidades, fazendo surgir novos atores sociais na Grécia Antiga. Os grandes comerciantes, por exemplo, que começavam a dominar o cenário político e o poder da nobreza fundiária. O poder do conhecimento humano agora pode ser utilizado na previsibilidade dos fenômenos, influenciando fortemente na vida econômica e política. Por fim, cumpre notar que tais mudanças ocorreram primeiramente nas colônias gregas da Ásia Menor e em Mileto, principalmente, expandi-se depois para a região da Itália Meridional, chegando, então, ao centro da Grécia, em Atenas. Isso porque, estando longe do controle central, puderam desenvolver instituições políticas autônomas e desenvolver um comércio próprio. Como vimos, esse foi o cenário que se deu o desenrolar e o desenvolvimento da filosofia, junto com a sociedade, no tempo antigo. O sedimento da filosofia está muito vinculado também ao processo de consolidação da democracia grega, em torno da polis, que seria a cidade-estado. A cidade-estado grega era espaço legítimo e legitimador de sua liberdade, ao ponto de o estado tornar-se o horizonte ético do homem grego, ou seja, tudo estava voltado em relação ao homem e à sociedade. Esta base da cidadania, esta era a base da sua cidadania. Os cidadãos eram a finalidade última do estado. O bem do estado era o seu próprio bem, sua liberdade e sua grandeza. Ou seja, a gente pode notar que era uma relação muito direta entre o homem e o estado e sua participação ativa na vida política da cidade, muito diferente dos nossos dias atuais. É importante também lembrar que a democracia grega vale a pena para os cidadãos. E quem eram cidadãos? Havia algumas condições para que o homem pudesse ser considerado cidadão. Primeiro ele tinha que ser um homem, tinha que ser varão, tinha que ser grego e tinha que possuir casa, riqueza e bem, como escravos, mulher e filhos. De outro modo, ele não poderia ser considerado um cidadão. Como sabemos, a Grécia é considerada o berço da filosofia ocidental, pois foi lá que muitos estudiosos acreditaram que a filosofia tenha conseguido conhecimentos sistemáticos e racionais. Muitas das questões levantadas naquela época ainda são enfoques de pesquisas e debates contemporâneos. O homem era o principal alvo das preocupações desses filósofos e uma das expressões desse pensamento Pitágoras já dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Como podemos, então, notar para concluir essa aula um pouco mais sobre a introdução da filosofia e a sociedade na Ilana Antiga, podemos notar que bem poucos podiam participar dessa cidadania, mas de qualquer forma foi ela que inaugurou a política ocidental, como nós conhecemos atualmente. A aplicação da racionalidade, o governo da sociedade e na práxis humana. Ou seja, ela é a raiz, foi a raiz de todo o modelo social que temos hoje. Apesar de termos ao longo dos séculos conquistado inúmeros avanços, inúmeros benefícios para a sociedade, também tivemos alguns retrocessos. Mas tudo isso demonstra como surgiu a nossa origem política, social e, obviamente, filosófica. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desta quarta aula de introdução à filosofia, tratando mais especificamente sobre o tema filosofia e sociedade na Antiguidade. Na próxima aula, aula 5, estaremos vendo também um tema parecido, só que filosofia e sociedade no período medieval, como essas relações entre filosofia e sociedade foram aprimorando-se. Bem, amigos, espero que tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na quinta aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!